Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Translatecast. Eu sou Caio Fell e o programa de hoje vai tratar sobre as epidemias na história, em que discutiremos múltiplas pandemias ao longo de diversos contextos históricos. Antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de solicitar aos nossos companheiros de mesa que se apresentassem a vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Thiago Magela, eu sou doutorando no PPGH da UF e trabalho com idade média. Bom, eu sou o Ricardo Augusto, sou pesquisador da Fundação João do Cruz, historiador, doutor pela UF e trabalhei um pouco com o tema da epidemias, comparando a gripe espanhola com a peste negra. Bom, eu sou Mário Jorge da Mota Bastos, sou historiador, professor de História Medieval na Universidade Fluminense já há algumas décadas, doutor em História pela Universidade de São Paulo e estudei alguns anos atrás, especialmente um trabalho que teve início no mestrado, as pestes medievais portuguesas e especialmente as pestes que tiveram um longo ciclo de ocorrência entre os séculos XIV e XVI em Portugal, tratando particularmente das intervenções do poder, do poder-régido, dos poderes municipais, no confronto com essas frequentes epidemias. Gostaria de começar esse nosso programa perguntando tanto ao Ricardo como ao Mário, é que se trata muito na mídia da forma como as epidemias são democráticas, como elas atacam ricos e pobres da mesma maneira. E aí eu queria que vocês comentassem isso, da experiência de pesquisa de vocês, como isso realmente se efetiva. Se os pobres que têm menor capacidade de se alimentar sentem mais essas epidemias, ou se realmente essas epidemias são tão democráticas como, a priori, apresenta-se na mídia? Convém começar com a contextualização, ainda que bem geral. Foram, enfim, inúmeras, diversas e muito variadas as epidemias e até pandemias com as quais a humanidade conviveu ao longo de sua história. Há quem propõe, inclusive, que a intimidade da relação das comunidades humanas com vírus, com bactérias de diferentes tipos, talvez tenha sido um fenômeno acrescido com o processo de domesticação de animais, em especial. Uma vida cotidiana mais íntima com animais domesticados teria potencialmente gerado um princípio, a presença mais sistemática de epidemias no meio dos humanos. E por que dessa relação? Porque boa parte das epidemias que a gente considera, como agora está ocorrendo no caso do coronavírus, muitas dessas epidemias humanas surgem e manifestam inicialmente como o que a gente chama de episotias. são doenças que atacam inicialmente rebanhos animais e, em função de mutações de tipos diversos de vírus e bactérias, acabam se transformando ou podem vir a se constituir como doenças humanas. Então, dentre essas, a malária, por exemplo, foi muito sistemática no longo período da história da humanidade. E a peste, do qual a gente vai mais especificamente tratar aqui, é uma doença também bastante sistemática no seu curso. E a peste é um desses casos típicos em que as crises já havidas foram, até hoje, três grandes pandemias. Houve, portanto, três grandes ciclos de peste em que o mundo conhecido ou sistematicamente articulado na época foi atingido. E a peste é um desses claros exemplos de episotias. Ela é uma doença que graça sistematicamente em pequenas comunidades, em rebanhos animais, e que, em condições muito específicas, ultrapassa esse cenário local específico em que atinge animais para chegar a estabelecer contatos com humanos e dar início, então, a uma epidemia. Como o meu contexto de estudo é mais especialmente a Idade Média, eu diria que foram dois dos grandes ciclos epidêmicos que o período medieval conheceu. Se a gente o situa tradicionalmente dos séculos V ao XV, a gente tem referência das chamadas pestes alto-medievais, as pestes que ocorreram nesse primeiro recorte de cinco séculos da Alta Idade Média, pestes cuja referência histórica mais conhecida foi a pandemia, ou a peste de Justinian, que aconteceu em meados do século VI, mas, na verdade, o que a gente tem nesse primeiro quadro, a gente tem um ciclo epidêmico que se arrasta, no fundo, desde o final do mundo romano até pelo menos o século VIII, a Ásia, a Europa Oriental, a Europa Ocidental, o norte da África em especial, ao longo desses séculos, eram sistematicamente, periodicamente, atingidos por epidemias de peste. Algumas tinham caráter mais local, regional, mais circunscrito, outras, por chegarem a atingir essas regiões configuraram, ou são configuradas também, com pandemia. Era uma doença, nesse contexto, com um índice de letalidade elevadíssimo, algo muito superior ao que a gente hoje experimenta em relação ao coronavírus, e a gente tem, como eu disse, registro dela pelas fontes de época, que são poucas, crônicas em especial, acerca dessa presença sistemática da peste na Europa Ocidental, por exemplo, até fins do século VIII, início do século IX. Quando, a partir de então, as referências desaparecem na documentação, ou pelo menos se restringem consideravelmente, há alguns registros locais de doenças que, aparentemente, não foram, nesse caso, marcadas por epidemias de peste, mas de tifo, por exemplo. Mas o fato é que as epidemias regridem consideravelmente para retornar de forma acentuada a partir do século XIV. Quando, a partir de 1348, mais especialmente entre 1348 e 1352, a gente teve uma nova grande pandemia, inaugurada pela Peste Negra, de 1348, e abriu-se com ela, na verdade, um novo ciclo de contágio que se arrastaria até fins do século XVI, com a presença sistemática, então, da doença nesse contexto. É esse o quadro mais geral. Quando eu fui estudar a epidemia de gripe espanhola, o que me chamou a atenção foi... Durante muito tempo, até, a epidemia espanhola ficou conhecida como a epidemia esquecida, porque havia muitos poucos trabalhos sobre a gripe espanhola. Isso, na verdade, continua. Muitos poucos trabalhos. Você pode até enumerar. Tem um trabalho sobre a gripe espanhola em Salvador, outro trabalho sobre a gripe espanhola em Belo Horizonte, Pelota em São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem três, quatro trabalhos sobre a epidemia de gripe espanhola no Rio de Janeiro. Eu queria entrar logo nessa questão que você lançou sobre as epidemias serem democráticas. Isso é uma das coisas sempre tocadas. Na verdade, isso é falso. É ilusório. Porque, embora as doenças possam ser infectocontagiosas, elas possam ser um perigo para todas as pessoas, já está bem estudado e hoje a gente já pode até afirmar que quem acaba morrendo não são os pobres, né? devido à nutrição deficiente, às péssimas condições de moradia. Ontem mesmo eu vi na televisão uma cena de uma viela na Rocinha. E, bom, eu comentava com as pessoas, bom, cadê a distância de meio metro a metro? É impossível, né? As casas coladas, sem luz, sem ar. Então, essa questão é sempre tocada e no caso da gripe espanhola também é. Os dados que a gente dispõe sobre a... ...mentes e mortes da gripe espanhola não são muito precisos. Oficialmente, teriam morrido um pouco mais de 14 mil pessoas. E também se calcula que dois terços da cidade as pessoas teriam ficado doentes, acamadas. E sabe-se também que os maiores problemas ficaram nos subúrbios, devido à falta de... ...ne existência de qualquer assistência médica, solucionada em parte com distribuição de... ...canja, pão, esse tipo de, digamos, filantropia. Sobre esse ponto que o Mário comentou, sobre a vivência com os animais, isso é bem interessante. Porque, também, você já está bem estudado isso. A gripe espanhola, ela teria começado numa criação de porcos, no câncer, se eu não me engano. E os soldados norte-americanos embarcando para a guerra é que teriam levado a gripe espanhola para a Europa. Bom, a gripe espanhola atacou o mundo inteiro, né? Ela não reconheceu fronteiras. No Rio de Janeiro, por exemplo, ela chegou de navio, né? Navio que veio, se eu não me engano, aportou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E depois foi para Buenos Aires. No navio, as pessoas já estavam doentes. Tanto que, em cada porto que o navio chegou, o navio demerara, corpos já eram retirados dos navios e deixados nos portos. É complementar mesmo, né? O que o Thiago também tinha colocado logo de ponto de partida para a gente, né? Como essa questão de uma democratização e tudo mais. Eu acho que a gente está percebendo aqui, pelo menos no caso atual, né? do coronavírus aqui no nosso país, que os leitos, né? Estando em falta, falta de infraestrutura, de modo geral, ela vem assolando todas as regiões, né? A gente percebe que inúmeros estados brasileiros, e eu não diria nem só no Brasil, né? Mas essa questão dos leitos, a gente vai encontrar uma deficiência em todas as partes do mundo. Por exemplo, eu estava vendo em meados de março, né? Quando a epidemia ainda estava no... Começando, né? A descer na... O pico de contagem em alguns lugares da Europa, em outros ela já estava começando a chegar em um pico de contagem. Eu estava vendo como que em lugares que a gente possui uma infraestrutura bem mais desenvolvida, né? Que a gente conhece, pelo menos, em boa parte de debates públicos e tudo mais, Dinamarca, a própria Noruega, outros lugares mais para a Europa como a própria França. Pessoas falando, não, mas a epidemia vai chegar por lá, mas a gente tem... A gente sabe que por lá tem uma estrutura melhor e não vai acontecer, por exemplo, uma... Um problema de lotação dos hospitais, uma falta de equipamento. E eu acredito que isso seja muito, pelo menos aqui no nosso país, né? muito ligado àquele famoso sentimento, né? De ser um vira-lata, né? A síndrome do vira-lata. De a gente achar que só o nosso país não teria uma condição em números dos nossos problemas, que já são mais reconhecidos. Isso, claro, não tirando o peso dos problemas que a gente tem, porque realmente a gente tem. Tanto é que a gente está vendo agora que a região Nordeste, tanto a Nordeste quanto a Norte, está sendo uma das mais castigadas em relação à ocupação dos leitos e a problemas relacionados à infraestrutura, apesar de São Paulo ser, hoje, aquele que possui o maior número de mortos, né? E de infectados no país. Mas me parece que a doença, ela talvez tenha um fator de inferir golpes, né? Na infraestrutura dos países, mas que acaba, na verdade, mostrando como que países, assim como o Brasil, revelam muito mais os problemas que a gente tinha anteriores à própria epidemia. Tanto é que essas regiões, como eu mencionei, no Nordeste, por exemplo, acaba sendo extremamente afetado e, às vezes, muitos dos pacientes também que começam a passar mal e começam a ter complicações, nem possuíam a doença do coronavírus, né? Muitos já tinham outros problemas e tinham que enfrentar regularmente essa dificuldade de obtenção de leite, né? Quantas foram as matérias que a gente já viu passando nas reportagens de televisão, né? que mostram problemas relacionados à falta de leitos e complicações em relação à obtenção de medicamentos, falta de aparelhos e tudo mais, né? Você vê que nós somos 200 milhões de habitantes. 150 milhões só tem como acesso à assistência médica o SUS. Então, a ideia dessa deficiência. e sobre esse número também de doentes de São Paulo, acho que também isso tem uma coisa meio oculto aí. Acho que esse número lá está assim com esse número alto devido à notificação. Acho que nos outros estados o número é bem mais alto e não estão sendo notificados. Sim, pela falta de testes mesmo. Falta de testes e pela total assistência mesmo. se a pessoa morre em casa e pronto. É, assim como você menciona no artigo, né? Lembrando também que esse artigo que a gente foi comentando aqui é esse artigo do Ricardo que a gente vai disponibilizar ali depois para quem quiser fazer a leitura e acompanhar melhor o desenvolvimento que ele propôs no tema. E é aquilo, né? As pessoas acabam... A gente viu, por exemplo, a notícia recente sobre a situação de Manaus que já tem ontem, por exemplo, teve mais... Se não me engano mais de 60 mortes com suspeita não só do coronavírus mas também com dificuldade de resolver os problemas. Conseguir ter um local específico, né? Porque os cemitérios também já não estão conseguindo suportar a quantidade de mortes então já não tem mais um lugar apropriado para fazer o enterro. Eu tenho sido entrevistado por alguns jornais e eu sempre digo que como historiador que viu ou estudou a gripe espanhola e um pouco da peste também eu fico apreensivo porque realmente angustiado porque eu fico esperando as semelhanças acontecerem na atual epidemia. Já escutei falar que uma cidade em Goiás não sei de quantos mil habitantes já teria acontecido 500 mortes nem todas notificadas como da atual epidemia. Ricardo em relação a esse período da gripe espanhola será que teria como você assim falar pra gente por que que ela se chama gripe espanhola porque como você mesmo destacou a priori ela nasceu nos Estados Unidos mas acabou tomando o cunha e aí isso é interessante porque a indicação hoje da OMS é justamente que essas epidemias não carreguem o nome dos seus locais de origem para não causar justamente subnotificação. Verdade. Com relação a gripe espanhola isso foi muito comum ela em muitos lugares ela recebia o nome do país vizinho então em algumas regiões da França era conhecida como a gripe belga e ela acabou recebendo o nome de espanhola porque a Espanha não censurou os jornais foi muito comum que aqui no Brasil se chegou a acontecer os governos censuravam a imprensa para não noticiar o número de mortes ou que estava acontecendo alguma doença grave quando ela chegou ao Brasil ela é ignorada tanto pelas autoridades como pela imprensa pelos médicos só em meados de setembro de 18 é que devido ao grande número já de mortes doentes começou a ser noticiado o que é muito comum nas epidemias os historiadores que se dedicam a estudar as epidemias eles elencam uma série de atitudes invariáveis com relação às doenças epidêmicas uma dessas atitudes invariáveis era a negação era sempre a negação da doença sempre que eu falo disso eu lembro muito da epidemia de meningite dos anos 70 em que até o último minuto o governo negava a epidemia e esse ponto da negação é o que infelizmente a gente tem visto mais aqui no Brasil no caso do coronavírus tem visto muitas pessoas dizendo que não é assim também como as pessoas estão dizendo que o perigo na verdade não é esse todo até porque o próprio presidente já tinha dado a declaração de que para ele é apenas uma gripezinha essa é uma novidade na atual epidemia porque mesmo com o número de mortes já crescendo absurdamente ainda se procura negar essa negação da ciência hoje é uma novidade na história sim a gente tinha até comentado no nosso programa anterior que a gente tinha já posto no ar dessa negação que a gente tem constante e da rejeita que a gente vem enfrentando das pesquisas científicas de modo geral que agora parece que as ciências mais relacionadas à saúde estão começando a sentir um impacto que as ciências humanas já vem enfrentando há bastante tempo e acaba sendo um problema porque você não consegue mais conciliar informações porque muitas informações vão saindo do controle porque as pessoas começam a enviar via WhatsApp outras formas de divulgação e isso acaba se perdendo a população não sabe mais o que seguir não tem mais uma orientação com um único caminho a orientação fica perdida hoje mesmo o próprio novo ministro da saúde já teve uma perspectiva diferente por exemplo da retornada das atividades econômicas aqui no país e esse retorno às atividades econômicas ele é percebido de uma forma completamente distinta pelo presidente da república e aí gera toda aquela dúvida como é que a gente vai seguir a partir de então a gente vai seguir o que o presidente está dizendo vai seguir o que o ministério da saúde está dizendo ao mesmo tempo os governadores também tem uma posição completamente oposta fica tudo muito complexo de se resolver é interessante Caio também destacar que depois desse primeiro momento de negação vem o momento de tentar explicar de onde veio esses fenômenos por que a gente está vivendo essa epidemia tem um livro já famoso de epidemiologia acredito que o Mário e o Ricardo já conhecem que é do David Coleman é sobre ele chama Spillover se eu não me engano seria mais ou menos transbordamento e ele começa lá no livro dele fazendo uma referência ao apocalipse ao quarto cavaleiro do apocalipse e aí eu gostaria que o Mário e o Ricardo pudessem falar sobre essas tentativas de explicação é porque hoje a gente acompanha essa crise epidêmica do coronavírus e a gente tem uma série de explicações religiosas Deus punindo a terra Deus punindo o Brasil pela pela corrupção explicações também do tipo os comunistas querem tomar o mudo e criaram esse vírus enfim aí se vocês pudessem comentar sobre como nos períodos que vocês estudaram as pessoas tentaram explicar esses fenômenos Bom, eu acho que tem algumas questões aí que foram passadas que precisam ser consideradas eu acho que eu começaria destacando o seguinte parece bastante razoável a perspectiva eu acho que os estudos históricos indicam essa tendência de que haja elementos estruturantes diversos que se repetem quase que em variantes que se manifestam em contextos epidêmicos diversos ao longo da história mas também é preciso destacar que esses elementos de resiliência esses elementos de invariança se dão num quadro de contextos bastante específicos de distinções bastante específicas que tem que ser avaliadas também então e essas variáveis são de natureza muito diversa por exemplo não tem comparação possível nesse ponto se eu considero as pestes medievais e a epidemia atual que para começar as formas de contágio eram bastante diferenciadas as doenças tem formas de contágio distintas e essas formas de contágio distintas são determinantes também para as possibilidades para os níveis para os limites da sua própria circulação a peste por exemplo a eficácia a efetividade do flagelo do contágio depende da presença da expansão do próprio hospedeiro do próprio vetor a pulga e o raço sem a presença do qual as epidemias de peste são muito mais limitadas e restritas na sua capacidade de manifestação ela pode ter uma forma de contágio inter-humano quando ela apresenta o quadro clínico da chamada peste pulmonar e portanto nas pestes pulmonares em comparação com o caso do coronavírus é possível também um contágio inter-humano por gotículas de saliva e suspensão mas esse é um quadro clínico felizmente para a história da humanidade aparentemente muito mais restrito do que a forma bubônica mais comum que não ocorre sem a presença da pulga por exemplo então as formas de contágio também a diversidade dessas formas determina um quadro distinto as condições de existência as condições de hênio diversas historicamente falando tanto em contextos históricos diferentes quanto dentro das próprias sociedades a diversidade dessas formas é um outro fator decisivo e é claro também o nível de conhecimento da medicina a medicina o conhecimento limitado da própria medicina pode ser em alguns casos um fator favorável ao próprio contágio se a medicina não tem num dado contexto específico a percepção efetiva das razões das causas da doença das formas da sua manifestação ela pode ser a própria medicina pode ser em certos contextos um fator de agravamento das situações por exemplo na espécie do final da idade média em Portugal já no final do século XV no século XVI eram instituídos hospitais para recolha e reunião de doentes no caso das epidemias e a gente pode pensar a princípio olha que excelente iniciativa e no entanto os registros indicam que nesses hospitais eram pouquíssimos os leitos e que três a quatro doentes partilhavam a mesma cama pessoas com suspeita de contágio partilhavam a mesma cama e portanto com esse nível de proximidade se houvesse uma manifestação pulmonar o hospital era um lugar de morte e não um lugar de vida a concepção que a medicina fez da doença durante a idade média por exemplo não se conhecia a etiologia da doença aliás a etiologia específica da doença da peste só foi descoberta na peste já no final do século XIX início do século XX aquela que chegou ao Rio de Janeiro e que o Ricardo estuda ali o bacilo pestoso e assim a peste foi estabelecido foi isolado e se chegou enfim se começou a entender as causas do contágio da sua divulgação a medicina medieval tinha uma noção de contágio da ideia de o ar da péssima qualidade do ar que envolvia as pessoas e que era o grande responsável pela difusão da doença isso podia gerar inclusive certas iniciativas que ainda que equivocadas na partida podiam surtir algum efeito involuntariamente na verdade como no caso por exemplo da indicação de que as pessoas mantivessem suas casas animais sobretudo animais cuja presença implicava para a medicina da época que eles respirassem o ar de má qualidade corrupto como se dizia e portanto freasse o contágio em função do consumo desse ar o que não fazia efetivamente no efeito a presença dos animais na casa podia gerar um efeito positivo indireto que era o fato de que as pulgas que contaminavam preferiam os animais aos humanos e na presença doméstica deles portanto podia-se reduzir a infestação humana e com isso a propagação da doença então esse é um aspecto também que tem que ser considerado a medicina medieval era completamente incapaz de fazer frente a epidemias de tipo diverso e sobretudo a peste na atoa que ela atingiu os níveis de mortalidade os níveis de letalidade que atingiu no século XIV calcula-se que um terço a dois terços da população mundial leia-se na época Europa Ocidental Europa Oriental Ásia e Norte da África tenham sucumbido a essa epidemia quanto à questão das formas de explicação da doença ora os historiadores medievais destacam muito o fato de que a peste teria sido conhecida até o século VIII registrada pelos cronistas e o fato de que ela teria desaparecido por um período de seis séculos para retornar no século XIV tivesse gerado um esquecimento e do esquecimento portanto a necessidade de explicar não acho que essa é uma demanda básica um mal um flagelo tem que ser sempre um fenômeno como essa dimensão tem que ser sempre explicado e aí eu acho que há um aspecto aqui interessante se hoje nos causa espanto que a medicina tenha a sua autoridade para tratar da doença questionada no contexto atual historicamente essa perspectiva é muito menos espantosa eu tenho a impressão nos estudos que fiz sobre a peste em Portugal que a medicina medieval portuguesa disputou sistematicamente outras formas de compreensão da doença a sua mais plausível explicação no contexto do século XIV a autoridade da medicina está no movimento inicial eu diria de constituição e boa parte da autoridade que a medicina chegou a requisitar para si decorreu em muito do apoio que os poderes constituídos deram a esse tipo de interpretação do mal mas é bastante evidente para mim por exemplo que no final da idade média em Portugal quando a gente lê os tratados médicos que abordaram a peste é muito evidente que eles estão disputando com outras formas de compreensão da doença a autoridade para afirmar certezas acerca do flagelo eu diria que o contexto de uma epidemia também é um contexto de uma luta de uma luta discursiva de um confronto de discursos que remetem a apreensões a compreensões diferentes da doença e consequentemente portanto a forma de enfrentar o flagelo a concepção religiosa atravessa a história humana em flagelos os mais diversos com relação a peste a gente tem talvez um primeiro registro na época do estudo que eu considerei são registros que remontam à Índia e que faria menção a epidemia já interpretadas como resultado de punições divinas que infligiam afligiam a humanidade a gente tem o mesmo registro entre os gregos lá na na peste de Tucídides referida por Tucídides no século V antes de Cristo e a gente tem as mesmas referências medievais é claro que são religiões distintas com concepções distintas com divindades distintas mas a ideia genérica de uma punição divina se manifesta nessas muitas religiões inclusive no cristianismo medieval e portanto também para o cristianismo medieval que as pestes são representadas no antigo testamento como um dos flagelos com os quais Deus afligia a sua comunidade de crentes sempre que ela transgredia as suas determinações e essa imagem atravessa a idade média e vai ser bastante mobilizada também no final do período e buscou-se portanto inclusive consequentemente na medida em que a doença era apresentada como um castigo divino apesar do equívoco da iniciativa eram muitas as iniciativas que tentavam também definir quais eram os pecados humanos que Deus espiava através da doença e portanto muitos bodes expiatórios foram também constituídos nesse contexto os ricos do período medieval culpavam os pobres pela doença os pobres culpavam os ricos ambos culpavam leprosos culpavam judeus especialmente basta ver os famosos pogrões medievais as ações violentas contra a comunidade judaica suspeitas de serem responsáveis pela deflagração do contágio eu faria só mais uma observação se possível que é acerca do problema do contexto atual e daquilo que fica demarcado de que aparentemente a humanidade como um todo não está preparada a enfrentar flagelos que provocam portanto a ruptura dos sistemas de saúde no mundo inteiro acho que a gente tem que considerar o seguinte os sistemas de saúde a qualidade deles diferenciada no mundo é um fator decisivo para as condições de saúde das populações eu não tenho a menor dúvida disso a questão aqui é a tendência que já foi apontada das autoridades especialmente historicamente resistirem a admitir a presença do flagelo isso ocorreu hoje ocorreu no início do século passado e ocorreu na idade média as autoridades sistematicamente resistiam a assumir a ocorrência do flagelo o que hoje isso implica é o fato de que em muitos lugares do mundo em que o sistema de saúde são de uma qualidade muito superior ao que a gente tem em países periféricos como o Brasil e que esse sistema no entanto colapsou sobretudo porque as autoridades não tomaram as iniciativas necessárias que era reconhecer a presença do flagelo estabelecer no contexto atual a quarentena e evitar portanto que o pico se realizasse ou o grau de infestação atingisse um contingente tal que fosse impossível para o sistema de saúde reagir então acho que essa é uma questão a diferença do sistema de saúde hoje é um elemento decisivo a questão é quando as autoridades reagem da maneira como reagem covardemente pretendendo evitar a ruptura de toda a ordem que uma epidemia impõe a uma coletividade a uma comunidade resistem a tomar as iniciativas necessárias que no caso atual era estabelecer antecipar a ruptura que a doença sempre introduz eu fico pensando que a gente vai precisar de mais dos dois três programas para para falar tudo o Mário tocou assim vários vários aspectos que aliás tem um que ele falou que acho que valeria até uma pesquisa sobre a relação das epidemias com o divino o Rio de Janeiro é repleto desses exemplos no artigo eu cito que a primeira grande epidemia que o Rio de Janeiro viveu foi de febre amarela em 1850 ela foi atribuída a um castigo enviado pelo São Benedito porque durante uma procissão se decidiu retirar lá a imagem de São Benedito então ele teria enviado esse castigo o próprio padroneiro da cidade do Rio de Janeiro é o São Sebastião e a imagem dele das flechas são flechas ele é o protetor das peças porque ele resistiu às flechas enviadas por Deus outro assunto muito interessante é essa coisa que o Mário falou sobre o saber médico isso que hoje os médicos hoje insistem diariamente de lavar as mãos isso é uma coisa muito recente na história assim em 1880 ainda se atribuía que um bom cirurgião ele devia ter sua roupa suja de sangue porque era um sinal que ele operava bem operava muito eu cheguei a ler os relatórios médicos do início do século XX os relatórios médicos eram realizados por por região da cidade os relatórios médicos do que hoje a gente conhece ali como Praça 11 Centro Uruguaiana tal é assim o comércio de carnes era repleto de animais animais leia-se ratos essa relação do saber médico com as epidemias e como as populações reagem a isso acho que é um dado muito importante no levantamento que eu fiz primeiros registros remontam a lá a século oitavo antes de Cristo nos textos indianos que fariam referência a peste porque historicamente a tentativa porque vejam pestilência pestenência eram nomenclaturas genéricas que no contexto medieval por exemplo poderiam ser usadas eram sistematicamente usadas para indicar qualquer subtervação dos índices de mortalidade qualquer mortandade ocorrida num dado contexto poderia merecer o nome de uma pestilência situações às vezes que é evidente que a causa daquela súbita mortandade foi uma crise de fome por exemplo e portanto muitas doenças diversas de caráter infecto contagioso também eram designadas por pestilência ou pestenência então como considerar a especificidade de cada uma delas por vezes cronistas sobretudo quando se referem a doença citam aqui certas manifestações orgânicas que permitem ou que favorecem a tentativa de estabelecimento de um quadro retrospectivo de uma nosologia ou de determinar que doença específica estava graçando naquele dado momento no caso da peste o que permite a realização desse estudo retrospectivo é a referência quando ela aparece aos famosos bubões a peste para facilitar a peste produz uma espécie de uma íngua os mais velhos os mais velhos aqui vão entender isso o inchamento dos nós ganglionários que ocorrem ou na virilha ou nas axilas ou no pescoço criando um inchaço muito grande daí o nome bubão eu vi imagens posteriores que a peste graça ainda hoje no mundo maiores que um ovo de galinha e esse inchaço por exemplo quando referido pelos cronistas são um indício da presença da doença muitas vezes a gente encontra referência também a disseminação a forma como o contágio se dava ainda que indiretas encontra também registros dos sintomas da doença tudo isso ajuda a discernir historicamente a presença dela e a peste em especial até bem avançado do século XX os índices de mortalidade dela eram gigantescos para a peste pulmonar para a manifestação pulmonar mais rara ela chegava a 100% o mais comum era 100% dos infectados morriam em dois dias depois da manifestação da doença para a peste bubônica ela ficava na idade média ainda moderna cerca de 70% 80% e ainda havia um quadro que na verdade não era alguns especialistas citam como terceira manifestação clínica a peste septicênica que não era na verdade uma manifestação clínica mas eram casos em que o organismo atingido estava tão depauperado que a peste muito rapidamente se manifestava e por vezes então a pessoa morria num único dia sem chegar a manifestar inclusive sintomas muito claros os medievais chamavam essas pestes de pestes siderans tamanha rapidez com que ela se manifestava e produzia a morte até a invenção da penicilina não havia nenhum tratamento efetivo os médicos desde Hipócrates lá na antiguidade sabiam disso e estabeleciam como medida fundamental numa epidemia da peste fugir o mais rápido possível para o local o mais distante possível e demorar-se ao máximo num lugar protegido evitando o retorno para a região do contágio e portanto nesse contexto ao longo da idade média que foi o que eu mais diretamente estudei a gente tem claramente a manifestação do que eu chamei no livro de um discurso religioso sobre a doença que se produz no quadro do cristianismo medieval e um discurso médico que tem também ele uma longa tradição e na idade média os estudos universitários agora eu tenho a impressão e afirmei isso inclusive no livro que lá pelo século XVI o discurso médico começa a se impor ou pelo menos naquele contexto se impõe sobre o próprio discurso religioso por estranho que possa parecer tendo em vista uma idade média sistematicamente concebida como idade da fé e não da razão mas naquele contexto por que eu digo isso? porque em meados final do XV em meados do XVI eu encontro referências a proibição pelas autoridades urbanas e regia de realização de iniciativas que eram determinadas nos flagelos nas epidemias pela igreja e não pela medicina então por exemplo a realização de procissões em meados do XVI é proibida em contexto de epidemias uma delas em Portugal em Lisboa especialmente a chamada grande peste de Lisboa de 1569 teria matado 100 mil habitantes de uma população orçada em 200 mil pessoas o próprio rei Dom Sebastião inclusive devoto que era de São Sebastião no entanto ele próprio proibiu que as procissões fossem realizadas em benefício de São Sebastião adiou-as para o final da peste e determinou inclusive ao final da epidemia que um novo uma nova basílica fosse construída em honra ao santo para o patronato do santo então pelo menos ali no século XVI eu vejo que a intervenção médica ganha alguma precedência em relação à concepção religiosa na perspectiva em que a medicina condenava os ajuntamentos a perspectiva do fique em casa é evidente já em relação às pestes no final da idade média e portanto na medida em que a igreja pregava frequência superior às igrejas frequência de procissões os poderes instituídos chegam a proibir essas iniciativas afirmando portanto a prerrogativa da concepção médica e dos conselhos médicos acerca da doença para aproveitar também todas essas questões envolvendo as explicações religiosas é sempre bom lembrar também que muitas dessas explicações elas também partiam de supostos grupos sociais que eram colocados como culpados pela maior parte da população como os casadores da doença e aí tanto o Ricardo como o próprio livro do Mário também já trabalham nessas questões explicativas e aí a gente pode trazer aqui por exemplo os judeus até mesmo como o Ricardo menciona os negros também tinham uma certa parcela de culpa na visão da população que tentava encontrar uma justificativa para a ocorrência da doença e que se a gente pensa no nosso mundo hoje com esse caso do coronavírus a gente percebe que tem tentativas principalmente de algumas autoridades de tentar colocar na China e aí partindo para os chineses de uma forma geral como os grandes causadores da epidemia que a epidemia aconteceu e ocorreu inicialmente o Wuhan até o momento não há dúvidas mas eu acho que essa tentativa de delimitar como se fosse realmente um chamado vírus chinês como muitos já estão começando a acusar algumas autoridades chinesas e até mesmo populações chinesas de modo geral acaba sendo uma forma de tentar explicar uma ocorrência desse problema da pandemia mas uma tentativa que se baseia puramente em preconceito que não se que não se está fundamentando em nada em aspecto científico a não ser que a epidemia começou num local inserido na China um dado interessante com relação ao que o Mário falou é que no Rio de Janeiro no início da gripe espanhola processões eram organizadas eu consegui fotos de de processões no Andaraí e no centro da cidade e que bom como a cidade parou comércio fechou cinema fechou não havia coveiro para enterrar os mortos a única aglomeração que ainda existia eram essas processões mas que depois também as terminaram porque as pessoas todas ficaram doentes procura que dois terços da cidade caiu de cama tem uma coisa que eu queria comentar que é acontece muito com as pesquisas sobre doenças no início do século XX no Brasil morria-se muito de várias doenças então morria-se muito de febre amarela de peste de varíola mas morria-se muito também de uma coisa banal e que tem a ver com o que eu comentei anteriormente que eram as chamadas doenças gastrointestinais devido a essa péssima qualidade da comida as crianças principalmente morriam muito uma coisa banal e que segundo dados que eu já coletei uma vez morria-se em alguns anos mais dessas doenças desse problema do que de peste de febre amarela em relação a peste quando eu estudei esse artigo tem uns 20 anos quase eu cheguei a levantar um dado que não sei se permanece hoje mas que a peste hoje ou há 20 anos atrás era endêmica ainda em algumas regiões rurais do Ceará eu não sei como é que está essa realidade hoje sim no Brasil há focos naturais de peste aqui em Teresópolis ou Petrópolis e no interior da Bahia também e há casos anuais em número ínfimo porque o que se faz há algum tempo é manter sob controle esses focos naturais onde sistematicamente comunidade de roedores morre pelo flagelo mas o cordão sanitário ali implica em não permitir que os roedores ultrapassem essa área específica controlada onde vivem isso é feito aqui e é feito na Manchúria onde estão os maiores focos na África Central se trata sempre de evitar que roedores e pulgas portanto ultrapassem o limite dessas áreas contaminadas e para que a peste possa então se transformar de uma episotia que é na origem em uma epidemia há casos a gente teve há pouco tempo um caso que foi famoso na Sibéria se eu não me engano de um casal que foi encontrado e que havia falecido da peste os sintomas inclusive escritos nos corpos eram típicos das referências medievais a pele enegrecida em função das picadas sistemática das pulgas e na Sibéria havia um caso inclusive que por séculos foi uma legenda do que era considerado uma maldição dos caçadores de marmota vejam vocês que eram pessoas que morriam sistematicamente de uma doença terrível e muito rápida e com uma altíssima letalidade na sua manifestação e que eram que tinham em comum o fato de que entre as atividades que desenvolviam para garantir a sua subsistência entravam nas tocas de marmota para caçar esses animais isso portanto só no século XX é que foi descoberto que essa longa tradição da maldição que afetava esses caçadores na verdade era peste porque ao entrar nessas áreas nessas tocas eles se contaminavam com flagelo e vinham depois a falecer sem que gerassem até porque moravam em comunidades muito pequenas ou moravam isoladamente sem que o seu contágio pessoal chegasse a se transformar em grandes epidemias mas a peste até hoje é endêmica no mundo produz sistematicamente há anos inclusive em que a Organização Mundial de Saúde emite alertas internacionais quando os casos principalmente na África Central e na Mandichúria quando os casos aumentam porque ali estão os focos naturais de maior desenvolvimento também vale a pena registrar que o que a gente entende hoje por saúde pública começou a ter um considerável desenvolvimento justamente no final da Idade Média em função dessas próprias epidemias para vocês terem ideia o primeiro registro que a gente tem de uma quarentena ocorreu no mesmo ano da chegada da peste ao Ocidente quando a peste em uma das frentes de acesso foi o mar Mediterrâneo com embarcações genoveses que vinham do Mar Negro contaminada e os genoveses já sabiam que vinha a bordo das embarcações uma doença que vinha produzindo níveis de mortalidade altíssimo e portanto o porto de Gênova proibiu a entrada dessas embarcações permitiu que algumas ficassem isoladas longe do porto por 40 dias e uma boa parte delas então se deslocou para Messina e iniciou ali o desenvolvimento do contágio então em vários países da Europa Ocidental da Europa Central a quarentena é praticamente contemporânea das grandes epidemias em Portugal ela começa no século XVI as quarentenas e aí por exemplo Lisboa qualquer um que tenha ido em Lisboa um passeio obrigatório é conhecer a Torre de Belém e a Torre de Belém uma das suas primeiras funções foi servir de ponto de quarentena para as embarcações que entravam pelo Tejo nessa altura já se tinha noção dos lugares em que a peste graçava de forma endêmica então todas as embarcações provenientes dessas regiões tinham que quarentenar ali na altura da Torre de Belém para depois da quarentena então serem liberadas cargas de pessoas a adentrar a cidade é interessante isso que você está falando Mário porque isso coloca uma outra questão a ruptura do cotidiano quando a gente vive essas epidemias e eu lembro do artigo do Ricardo ele falando justamente sobre essas modificações nos laços sociais com rupturas criações de solidariedades e hoje a gente tem acompanhado nessa epidemia do coronavírus muito disso por exemplo aqui no meu condomínio se criou um movimento do próprio condomínio criar uma coleta de alimentos para favorecer vizinhos que estão em dificuldade de se alimentar e por aí vai isso tem sido algo muito comum pessoas que têm se prontificado a fazer compras dos mercados para os mais idosos e por aí vai tem como a gente pensar isso seja lá na gripe espanhola seja na idade média como é que esses laços sociais modificaram se fortificaram como é que essas comunidades resistiram a esse processo de epidemia houve grandes rupturas houve grandes criações de solidariedades como é que foi esse processo no período que vocês analisaram o que eu pesquisei sobre a gripe espanhola indica muito pouca solidariedade de algumas de alguns dados é que como todos ficaram doentes muita gente acabava falecendo por total falta de cuidados eu ainda consegui entrevistar uma pessoa que era uma menina na época em que tinha 10 anos e que era a única pessoa na casa dela que não estava doente muito doente então era responsável por ir na rua conseguir comida esse tipo de coisa eu fico olhando hoje como eu já acho que já destaquei um certo olhar impreensivo porque eu fico esperando as cenas que eu estudei na gripe espanhola se repetirem eu acho que a gente ainda não passou por esse período crítico não sei se a gente vai chegar a esse ponto eu acho que não eu acho que hoje as nossas respostas são melhores apesar dos terraplanistas bolsonaristas apesar deles as nossas respostas ainda são melhores mas eu fico apreensivo de ver as cenas se repetirem embora a gente tenha assim já vi numa cidade a construção de uma chamada cova única onde você simplesmente joga os cadáveres e pronto joga a terra por cima na equipe espanhola isso foi um terror tanto que a minha quando eu comecei a estudar gripe espanhola o que me chamava a atenção era justamente esse terror essa violência essa quebra de normas sociais essa suspensão de valores um dia que eu comentei sobre a pesquisa com um sociólogo ele que me chamou a atenção falando que olha que interessante muito parecido com algumas coisas que eu estudei da peste foi daí a minha ideia de fazer um pequeno artigo levantando algumas semelhanças mas eu não com relação levantou no seu texto também ele é muito presente a questão dessa ruptura do cotidiano no sentido também de festejos de formas de você tentar lidar com uma situação ruim através do aproveitamento de outras questões e aí os prazeres são os mais variados mas eu vejo pelo menos assim tentando puxar uma relação com o que a gente tem hoje parece que as pessoas pegam por exemplo a quarentena que acaba sendo extremamente necessária e tornam isso um período de férias e aí compromete todo o sentido que a quarentena tem mas acho que vai ter uma diferença grande com relação a esse ponto entre as duas epidemias é que a gripe espanhola ela durou pouco tempo ela chega no Rio em setembro em dezembro já estava a cidade já estava já tinha voltado ao normal embora tenha surtos menores já em 19 o que a gente está hoje sabendo sobre a atual epidemia é que ela vai ser longa então eu acho que não vai ter essa essa brusca essa retomada embora eu fique escutando assim alguns amigos marcando quando acabar vamos nos reunir no bar fazer um churrasco mas acho que não vai ter essa quebra tão forte dessa busca desenfriada dos prazeres é interessante só queria fazer uma observação Mara antes de você seguir o seguinte é que nas redes sociais tem rodado uma uma notícia sei lá que durante após o período da peste os medievais teriam comemorado o fim da peste com orgias coletivas expressando essa extrema alegria pelo fim da pestilência isso é verdade talvez seja interessante você comentar também isso porque tem circulado em diversas mídias ah bom é a doença promove ruptura isso eu acho que é um elemento estruturante relacionado com ela seja individual seja coletivamente todos nós aqui já adoecemos em muitos momentos e individualmente sabemos que as doenças tem esse poder uma enxaqueca tem em termos individuais esse poder de te manter ali um dois dias numa cama impossibilitado de fazer qualquer outra coisa as epidemias transferem para um âmbito coletivo para um contingente muito maior de pessoas no mesmo momento a tendência dessa ruptura eu verifiquei eu destaquei inclusive no livro no estudo que eu fiz a frequência com que fontes eu usei fontes de natureza mais diversas tudo que eu podia usar e eu riscaria dizer que em quase todas na medicina nas determinações régenas nas determinações dos conselhos urbanos nas crônicas religiosas que abordavam a peste em todos se encontra de forma mais ou menos explícita a referência ao tempo da epidemia porque é um tempo que eu chamei de tempo em suspensão é um tempo onde a vida ordinária está em suspenso em função da extraordinariedade que a doença representa daí inclusive esse inclusive sistematicamente o argumento para resistência das autoridades de admitirem a presença do contágio eu pude acompanhar um caso em Lisboa no início do século XVI de um médico de Lisboa que teria sido duramente admoestado perseguido pelas autoridades conselhias porque teria divulgado ou estava divulgando a ocorrência de mortes suspeitas num determinado bairro da cidade e as próprias autoridades criaram a determinação já no século XVI em Portugal especialmente em Lisboa que houvesse circunscrições responsáveis pelo levantamento diário do número de mortes sobretudo que se fizesse registro de mortes consideradas suspeitas suspeitas eram as mortes súbitas que essa é a grande questão também colocada pelas doenças a peste como eu disse para vocês no caso da sepsemia a pessoa amanhecia bem e morria ao longo do dia morria à noite o caráter súbito da morte era um elemento também muito marcado no quadro dessas epidemias portanto a ruptura é efetiva as cidades medievais por exemplo declarada a doença as cidades se fecham as portas são literalmente fechadas quem está fora não entra quem está dentro não sai e portanto na sequência vem os problemas de abastecimento de toda a ordem os laços sociais a frequência cotidiana nas ruas nos mercados que cessam obrigatoriamente cessam e os contatos inter-humanos que fazem a nossa vida diária ficam também interrompidos são famílias que se afastam são contatos familiares que são rompidos em função do flagelo o medo se impõe e a reação primeira e mais efetiva é a reação do afastamento mais completo além de todo o cotidiano em suspenso em função da supressão daquelas atividades que fazem a vida que fazem a nossa vida ordinária então esses são elementos a considerar quanto eu também chamei atenção no livro para algo que parece também muito evidente que é esse tempo especial que é o tempo de epidemia o tempo em suspensão ela tende também ele tende também aparentemente a gerar a mover a sociedade para os extremos em que sentido a gente tanto encontra referência de atos considerados naqueles contextos como atos da mais deslavada covardia de autoridades responsáveis por exemplo pela administração da cidade e do caos que se instala fugirem abandonarem os seus postos abandonarem as cidades médicos que faziam o mesmo seguindo lá o velho conselho do hipócrite e que portanto abandonavam as comunidades para sua própria sorte mas também a gente encontra referência na documentação do extremo oposto que é de pessoas que assumiam a condição de verdadeiros heróis nesse contexto pessoas que abnegadamente expunham a sua vida para tratar outras pessoas é óbvio que no contexto medieval são sobretudo os homens da igreja e sobretudo das ordens regulares é muito comum você encontrar na crônica as referências a bispos e párocos que fugiram na cidade covardemente mas ao mesmo tempo contra referências a membro das ordens religiosas franciscanos dominicanos que morreram do contágio porque dedicaram a própria vida a tratar de doentes e foram como dizem frequentemente as fontes medievais foram consumidos pelo fogo da peste mas que obviamente gagaram os céus nesse processo ganharam como que uma santidade imediata em função literalmente de abdicar da própria vida para se dedicar ao salvamento dos doentes agora também destaquei a perspectiva de que eu fiquei com a impressão nas pestes medievais que o início do contágio é a princípio favorável à igreja no sentido de que os apelos religiosos por contrição individual e coletiva já que a doença é fruto do pecado e portanto um castigo divino impor imediatamente uma vida reta a retidão moral deverá ser uma iniciativa crucial para que o contágio seja superado portanto fala-se muito no início dos flagelos de uma contrissão religiosa que toma conta das populações mas eu também fiquei com a impressão que no entanto se a doença se impõe e as mortes começam a se multiplicar que o extremo oposto se manifesta o Carpe Dian que eu me referi no livro já que a morte está próxima aproveitemos a vida da melhor forma possível um dos filmes que trata literalmente literalmente desculpem lateralmente da peste mas que traz imagens muito interessantes nesse sentido é um clássico do Herzog Nosferatu o vampiro da noite em que numa dada passagem do filme com Klaus Kins que faz o papel do vampiro do Nosferatu a cidade está infestada pela peste decorrente da própria chegada do vampiro e justamente o que a gente vê no cotidiano dessa cidade são esses exemplos que eu estou apresentando uma cidade que se esvazia as pessoas retidas em casa e num dado momento há uma cena famosa do filme em que na praça principal da cidade de frente para a catedral há um banquete sendo realizado por várias pessoas que dançam se abraçam se beijam comem manjares saborosos e declaram que o fazem porque sabem todos que estão contaminados pela peste que vão morrer que não vai tardar o seu fim e que portanto resolveram aproveitar os últimos prazeres da vida portanto a doença coloca a sociedade numa espécie de linha muito fina uma corda bamba muito fina em que os extremos são possibilidades constantes Gostei dessa expressão dos extremos porque foi justamente esse aspecto que me levou a estudar porque eu encontrava durante a epidemia de gripe toda aquela violência aquele terror inclusive com casos de homicídio suicídio e depois meses depois dois três meses depois encontrei a mesma cidade onde havia morrido 15 mil pessoas quem tinha sobrevivido participando de bailes bailes de confete incontáveis de blocos inclusive com músicas com tom crítico foi justamente essa esses extremos que me chamou atenção agora tem uma coisa também que eu me lembrei pensando em um desses extremos que é que durante o Carnaval teria acontecido sim tanta balbúrdia que teria gerado incontáveis casos de gravidez e é nascido ali a expressão que é filhos da gripe parece que isso é muito comum depois eu fui me chamar a atenção de que parece que isso é muito comum em casos de concentração é Carnaval Copa do Mundo esse tipo de evento parece que propicia esses tipos de encontro inclusive eu toquei um pouco na questão que o Tiago levantou enfim as orgias estão no horizonte como possibilidade na perspectiva que eu disse em sendo inevitável a morte aproveitemos o que resta da vida mas também queria registrar que os epidemiologistas estudam esse tema e destacam inclusive o seguinte que a reação das comunidades a grandes mortandades epidemiológicas em termos nossa fugiu agora o tema acabei de falar da demografia em termos demográficos ela também é variada por exemplo porque isso tem muito a ver também com com as camadas específicas da população que são particularmente atingidas no flagelo por exemplo se você tem uma epidemia em que o público alvo dela por definição é fundamentalmente uma faixa etária jovem você pode ter inclusive um processo de recuperação demográfica mais demorado em razão do fato de que aquela faixa etária responsável pela reprodução da comunidade pode ser tolapada maciçamente pela doença por outro lado a recuperação demográfica pode ser mais rápida se ao contrário você tem faixas etárias mais elevadas particularmente atingidas pelo flagelo e aí dizem os demógrafos que em geral as populações atingidas por grandes mortandades elas tendem a recuperar relativamente rápido o seu contingente populacional como se reproduzindo em mais rápida escala há casos estudados por exemplo em que a taxa média de casamento a idade média de casamento baixa a taxa de celibatários aqueles que não casam naquela sociedade se reduz o número de filhos por família aumenta e portanto mas no entanto no caso de grandes mortandades produzidas por fome a tendência da reação demográfica é oposta aí as populações parecem tender a reduzir o número de nascimentos impactada pela falta de alimentos que gerou a mortandade passada portanto demograficamente inclusive esse tal relaxamento dos costumes ou a fruizão dos prazeres mundanos pode ter impacto e razões diferenciadas eu nunca eu não vi bom você tem um caso meio que evidente de orgia referida inclusive citada pelo Ricardo no artigo dele que é a narrativa do Boccaccio em que ele não diz com todas as letras não é uma narrativa explícita mas ali é evidente que um conjunto construído por jovens por rapazes e moças se refugiaram no campo para passar ali o tempo em que a epidemia agraçava o que é implícita aqui naquela narrativa é que a fruição dos prazeres da carne era parte da experiência que ali viviam não sei se o Ricardo concorda mas para mim pareceu na leitura do Boccaccio tem um aspecto da gripe que eu chamei assim a atenção e depois pensei em continuar a pesquisa mas acabei não prosseguindo é tentar investigar as diferenças de classe nesse momento porque uma das coisas que os contemporâneos citam são os bares de carnaval que acontecem em clubes ora isso é uma coisa evidentemente de classes altas né então você pode pensar que nesses clubes pode ter havido uma orgia desenfreada há inúmeras fotos do chamado desfile de carros bom quem tinha carro ou dinheiro para poder alugar um carro naquele momento o Carlos Augusto Ador cita um dado interessante no livro dele sobre o anarquismo que durante a gripe os operários conseguiram montar lá uma estratégia de defesa quanto à epidemia era comitê para a defesa da epidemia alguma coisa parecida né e a polícia perseguiu esse grupo e prendeu isso também é um dado que eu depois queria continuar a pesquisar mas também e foi um período muito rico porque era final da guerra também grandes greves acontecendo então esse aspecto também de tentar fazer um uma contextualização mais ampla também acho que é um trabalho ainda a ser feito o que o Ricardo já tinha dito antes de as epidemias elas terem diversos caminhos possíveis para discussões e ainda mais com o que acontece hoje com a nova epidemia do coronavírus que a gente tem diversos paralelos que vão cada vez mais se aflorar ou não conforme o desenvolvimento da epidemia da pandemia e aí eu queria também antes de terminar fazer um pedido para os ouvintes que se interessaram pela nossa discussão se tem também um interesse em a gente fazer um novo programa discutindo outras questões que a gente também teve que comentar por aqui brevemente por causa do tempo mas queria pedir que nossos ouvintes deixassem aqui nos comentários a gente vai estar divulgando o podcast na nossa página do Facebook que é o Translate Studio e também na nossa página do Instagram que vocês também podem pesquisar por lá a gente vai estar divulgando tanto o podcast pelo aplicativo SoundCloud como também pelo Spotify e antes também gostaria de agradecer a participação do professor Mário Jorge do futuro doutor Tiago Bagel e do professor Ricardo também pela participação Bom, agradeço muito Caio o convite para participar aprendi bastante aqui com Ricardo e com Mário e foi de fato um assunto que tem gerado muita expectativa na população e que eu acho que mereceria mais de dobramentos futuros um grande abraço aí para o nosso ouvinte e até a próxima eu queria agradecer o convite lamentar que a gente falou tantos temas interessantes que poderiam ser mais de mil usados mas foi muito bom um abraço em todos eu da minha parte também mando um abraço a todos gostei muito da participação esse tema tem enfim são muitas as possibilidades muitos programas possíveis considerando essa temática eu só queria agradecer portanto o convite a oportunidade e agradecer sobretudo que o Caio com esse podcast tenha me colocado em contato com o professor Ricardo que é um grande ícone da minha geração no IFIX e com a minha saudação de sempre destaco também com Branca Leone que longa o caminho porém grande é a meta um abraço a todos e todas valeu gente tchau tchau e até o próximo Translatecast e até o próximo